Fuxi rápido, rápido! Fuxi! Olha! Ali! Vamos pegar a moto! Eu tô com a moto ligada, vamos aproveitar e vamos ligar! Bora, bora! Sai, sai, sai! Sai, sai, sai! Vai, vai, vai! Sai, sai, sai! Vamos, é que não vamos? Vai, Muricinho! Ligar ainda! Vai, Fuxi! Vai, Fuxi! Vai, vai! Não tá indo aí! Vai, toca, Fuxi! Tá! Rodovia fechada, rodovia fechada! Tô aguardando os velhinhos aqui, ó! Tô aguardando os velhinhos aqui! Vai, Fuxi! Uhuuu! Tô enxergando ele! Tô enxergando ele! Suspeita, elequina! Elequina, tem uma barreira lá, elequina! Tem uma barreira! Tô de policial! Passa por cima, Fuxi! Passa por cima, Fuxi! Passa, empaça, empaça! Passa, empaça! Passa, empaça! Passa, empaça! Toca! Toca, Fuxi! Ai, coisado! Mas, Fuxi, o que que tá acontecendo? Pagou a moto aqui! Ah não, Fuxi! Ah não, Fuxi! Como é que eu te ajude ele? Tá indo, Alequina! Ah, não, Fuxi! Tá indo! Só que me faltaram agora! Você tá mostrando! Pagou a moto! Pagou a moto! Pagou! 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 Calma! 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 Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Não vou me humilhar Vamos pegar tudo aqui Que policial mas espalho Quem pega Alex do Torino? Ninguém Então os tênis Pois Não esquece de gostar desse vídeo Ative o sininho Se inscreva no nosso canal e deixe bastante like Então beijo, beijo Tchau, até o próximo vídeo